Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, cruzado, antes de tudo, queria pedir desculpas para vocês Eu sei que muita gente não gosta de assistir o replay, né, no fundo, ali na gameplay Mas é que meu jogo, depois da atualização que teve, tá super travado o FPS Então não dá para gravar direito, por isso que eu tirei do replay, tá? Mas eu espero que não atrapalhe o assunto do vídeo de hoje Que é o seguinte, manos, para quem não sabe, quando você completa todos os desafios da semana 1 Até a semana 9 do passe de batalha, você desbloqueia esta tela de carregamento aqui E com ela você consegue pegar um banner secreto de graça E pegando o banner, além de você ganhar ele, você também desbloqueia a tela de carregamento da semana 10 Muita gente mandou mensagem achando que era bug ou coisa assim Mas é normal, tá? Quando você pega esse banner secreto da semana 9 Você desbloqueia a tela de carregamento da semana 10 também E, manos, essa tela de carregamento está gerando uma baita discussão aí na comunidade do jogo Porque como dá para ver, manos, tem a skin da Jaqueta Estelar Ela está bem assustada, como dá para ver na expressão dela Ela está mexendo no cubo, né? O cubo gigante aí, girado pela fenda E dá para ver que no reflexo do cubo, não é exatamente reflexo da skin É uma versão maligna dela, uma versão mais malvada, né? Vou dizer assim E por isso muita gente está criando várias teorias a respeito disso E além disso, ali na roupa da skin da Jaqueta Estelar A skin do bem, né? No caso Tem um unicórnio, né? Barra Lhama aí desenhado Só que na versão do cubo, no reflexo maligno Tem o quê? Tem um dragão, mano Realmente simbolizando que tem alguma coisa malvada aí Nesse cubo, certo? E a tela de carregamento da semana 9 Mostra exatamente a Jaqueta Estelar mexendo no cubo lá no fundo, né? Dá para ver que tem a skin do Atemporal, da Ursinha e do Rex Que eles aparecem em todas as telas de carregamento dessa temporada E lá no fundo tem a Jaqueta Estelar mexendo no cubo Que é exatamente o momento aí que tem a imagem, né? Da tela de carregamento da semana 10 E além do dragão ali estampado no reflexo do cubo Também tem do lado do dragão É bem difícil de ver Mas tem um vulcão desenhado ali É sério, se você tem essa tela de carregamento no seu jogo É bem mais fácil de achar Enfim, tem realmente um vulcão desenhado na roupa aí Do reflexo maligno no cubo E muita gente está falando sobre esse vulcão Porque eu acho que a maioria de vocês já devem saber Mas depois da atualização que teve semana passada Descobriam coisas dentro dos arquivos do jogo Relacionado a vulcão e lava É sério, vulcão e lava E muita gente está falando no Lago do Saki Por quê? Porque o destino final do cubo Para quem não sabe realmente é o Lago do Saki Não é nada confirmado que é o Lago do Saki Mas tudo aponta que realmente é lá, né? Tudo que foi encontrado já dentro dos arquivos do jogo E também tudo que faz todo sentido E além disso também encontraram dentro dos arquivos do jogo O som que o cubo vai fazer ao chegar no Lago do Saki Que é esse som bizarro aí O que dá para perceber é que realmente Quando o cubo chegar no Lago do Saki Vai transformar toda a água que tem lá Em lava E de alguma maneira vai surgir um vulcão Naquele local Talvez o vulcão apareça aí nessa temporada Mas é muito provável que seja Na sexta temporada, né? E muitos leakers encontraram coisas relacionadas A vulcão aí dentro dos arquivos do jogo Não só esse som também Como texturas de vulcão De lava e muitas outras coisas Então, mano, muita gente está comentando Sobre o Lago do Saki Virar lava E se transformar num vulcão ali Na próxima temporada O que realmente faz um pouco de sentido Porque no reflexo do cubo ali Da skin da Jaqueta Estelar Mostra ela mais maligna Então, digamos que esse cubo Tem alguma coisa do mal nele Uma energia maligna Eu vou dizer assim, né? E o que tem de, digamos que maligno na água? Nada, né? Mas vai transformar, digamos que a água Na lava O bem no mal, né? Não vai transformar a água que é do bem Na lava que é do mal Vou dizer assim E além disso O cubo, né? Ele está fazendo também A sua quinta runa em breve Talvez até hoje Ele comece a fazer aí A quinta runa Que vai ficar lá no bosque Lá murioso E pra quem ainda não sabe Pra quem está perdido aí Nessa história do cubo Ele vai fazer ao todo sete runas E vai terminar no Lago do Saki Então, mano A rota do cubo está chegando ao fim Todo mundo quer saber O que vai acontecer realmente com o cubo Porque ele já nos gibrou várias vezes Muitos líquias falaram que ia acontecer tal coisa Tal coisa Eu até falei coisas aqui E que acabaram não acontecendo Mas aquele bug lá de textura Do pessoal que joga nos mobiles Que mostra o local que o cubo vai fazer as runas Realmente estava correto A runa que marcava lá perto de Via do Varejo Estava certinho o local E é provável que ela marque também lá no bosque Lá murioso Bem próximo do bunker agora E depois fica lá no parque agradável Bem próximo do parque, né? E por último lá no Lago do Saki Antes disso também passa ali perto Do prado da preguiça E agora que eu toquei no assunto ali Do bosque lá murioso Recentemente um leaker chamado Fortnite Leaks Eu vou deixar o Twitter dele aí na descrição Ele encontrou um som Bem parecido Digamos que o som que o bunker vai fazer Ao abrir ele Sim, mano Ele ainda não sabe se é oficial Que é o som do bunker, né? Ele só publicou no seu Twitter E eu achei bem interessante Falar aqui com vocês Porque esse som realmente é muito parecido Com o som que o bunker poderia fazer E ele comentou que esse som Tá muito mais pro bunker Que tem aí no Battle Royale Que é o bunker lá no bosque lá murioso Do que o som que Digamos que faz os bunkers lá As estruturas parecidas No modo do Salve o Mundo Realmente pode ser nada, né? Tipo, pode ser uma coisa relacionada ao Salve o Mundo Mas Esse som realmente é muito parecido Com o som do bunker Então será que realmente o bunker Vai ser aberto ainda Nessa temporada No começo da próxima Muita gente tá falando no bunker Inclusive eu falei, né? Sobre o bunker aí recentemente Que é uma coisa que muita gente espera Já faz um bom tempo aí Mas o que já é certo É aquela parada de vulcão e lava Que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo O bunker é só Uma coisa que eu queria compartilhar Aqui com vocês mesmo Porque só ele realmente compartilhou sobre isso No seu Twitter Mas nenhum leaker falou sobre isso Por isso, né? Não é nada assim que 100% confirmado E você, mano? O que você acha sobre Ter um lava no lugar de água Lá no Lago do Saque Ter um vulcão novo lá Realmente vai ser uma coisa Bem, bem diferenciada Ter vulcão no mapa Os caras tem uma criatividade Muito absurda E se tiver um vulcão Provavelmente A casa do Lago do Saque Do meio vai desaparecer, né? Porque o vulcão vai ficar ali Então vai desaparecer Talvez até aquelas fábricas Ficam próximas aí Ao Lago do Saque Também Desapareçam Outro local do mapa Que será removido Talvez, né? Talvez Não se sabe ainda E se realmente Toda a água do Lago do Saque Se transformar em lava É possível Que toda a água também Do mapa Se transforme em lava Também Porque o rio principal Dica de lava Muita gente Está comentando Sobre aquele reflexo Da Jaqueta Estelar No cubo Que estão falando Rara, né? Que é 1.200 V-Bucks A skin do Tomate Ela é épica Tornando ela Um pouquinho mais cara Se realmente tiver Um outro estilo Da skin da Jaqueta Estelar O pessoal vai comprar muito ela Porque é uma skin Muito bonita Que é 1.200 V-Bucks E se tiver outro estilo Ainda vai ser uma coisa Muito boa E muita gente Também está falando Que esse será o tema Do passe de batalha Tipo skins malignas Skins com esse tema Skins que já tem no jogo Mas com uma versão Mais malvada O que eu acho Bem difícil de acontecer Sinceramente Porque se eles colocarem Skins que já tem no jogo Digamos que na versão maligna E no tema Do próximo passe de batalha Isso é uma coisa Realmente bem Bem sem graça Acho que não vai acontecer isso Então, né? Não precisa se preocupar Porque é muito difícil Que isso aconteça Epic Games Acho que não vai decepcionar O seu público Fazendo isso Eles gostam de colocar Coisas realmente novas No game E o que muita gente Está curioso de saber também É o que a skin do Ragnarok Vai ter a ver com o game Ou até mesmo A skin do Algoz, né? Porque todos eles Na temporada passada No caso A última skin do passe de batalha Que foi o Omega E também o Visitante Tiveram alguma coisa a ver aí Com a temporada Com as coisas que aconteceram Aí na temporada E por enquanto Não aconteceu nada Com a skin do Algoz E muito menos Com o Ragnarok Todo mundo quer saber Como é que vai terminar Essa temporada Se o Ragnarok Vai ter alguma coisa a ver Ou se é só uma skin Mesmo aí Do tema do passe de batalha Mas enfim, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Falando aqui sobre o Cubo Sobre esse vulcão Que muita gente Está esperando para vir Quando o Cubo chegar No Lago do Saque Muita gente me pediu Para falar sobre isso Então eu procurei tudo Que eu encontrei Sobre o vulcão Sobre a lava Para compartilhar aqui Com vocês E também sobre esse som Digamos que Do bunker Sendo aberto Será que realmente Vai ser isso? Enfim É um mistério ainda Para todo mundo Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito Comente embaixo Sua opinião sobre isso Se você acha que realmente Vai ter um vulcão ali Com lava E o que você acha Que vai ser o tema aí Das skins do próximo Passe de batalha Será que realmente Vai ter alguma coisa a ver Com skins malignas Ou coisas assim? Eu não sei E mande para seu amigo Também que adora O Lago do Saki Para ele ficar sabendo Que é possível Que o Lago do Saki Seja exterminado Pelo vulcão E sua lava inteira aí Na próxima temporada E para ele comentar A opinião dele Embaixo também Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui